Vai, vou filmando! Bora! Ai cara, nossa, eu vou cair! Olha a nossa cara! Olha o ânimo! O negócio tá todo! Olha a trilha agora como que tá! Ó! Super tranquilo! Porque os caras tão como! Bora! Se liga! Daqui a pouquinho! A gente tá na metade da subida ainda! É lá em cima, ó! A gente vai dar um mergulhinho! Tô esperando esses... Frouxo que tá com meio de água gelada! Vai mano, vem! Devagar! É fundo hein! É fundo! É fundo! Isso é um parco! É gol! Vamos! Aí ó! Chegamos aqui depois de um maior tempo! Essa aqui é a Lagoa Azul! Galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É o paraíso mesmo! Tá filmando? Então filma! Então filma! Então filma! O Rogério vai pular agora e eu vou pegando ali ó! Lagoa Azul!